Às vezes a pessoa não domina nem os tempos, por exemplo, quaternário, um, dois, três, quatro, ternário, um, dois, três, a gente observa que o dois no ternário e no quaternário são diferentes, e às vezes quer prosseguir, calma, domine isso primeiro, né? Eu recebia muitos alunos, irmão, eu quero aprender a fazer o compasso composto, litmo, legítimo, faz o simples, não saia. Então, vamos com calma.